Não, eu tô vendo se tem dois, mas se você tá um fio, um negócio, porque ele... ...ou procurou o inseto, o pequeno inseto, mas ele não saiu. Pô, tem um inseto aí, ó. Pegou um inseto. Dois. Tem um aqui, tem um menor e tem um preto aqui, ó. É que eu tô sem posição de mexer aqui. Ah, e agora? Tem que fazer, ó. Tem um pretinho aqui. Tem um trips. Tá com um trips. 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 Música Muito bem